Olha a noite dessa quinta-feira, a equipe do Esquadrão Águia realizando rondas ali na área do bairro Trisdela acabou conduzindo aqui, através de uma VTR que deu o apoio, o seu Antônio Palhano. O seu Antônio Palhano de 46 anos que, segundo informações, teria pego uma bicicleta e agora está passando por essa situação aqui, após ter tido uma fraqueza. Seu Antônio, situação difícil, né? É, eu passo em merda. Acontece, né? O senhor, como trabalhador, cidadão, nunca tinha passado por uma situação como essa? Não, não. O que deu na cabeça do senhor, sr. Não sei, não sei não. O senhor foi na caixa, recebeu um dinheiro, não deu certo. E aí, na hora lá, o senhor vai bicicleta, o inimigo puxou ele no seu ouvido. Diabo, diabo. Uma tentação. O senhor me garante que o senhor não vai fazer mais isso? Eu não faço isso, eu não faço. Não sei o que diabo foi isso, eu não faço isso. Sou trabalhador eu. Mais de família? É, tenho dois filhos, eu. Tenho minha esposa e tudo. Não faço isso não. Não sei o que diabo foi isso que aconteceu. Eu só bebo cachaça. Seria para sustentar o vício do álcool? É, o senhor sabe que cachaça é um vício miserável. Verdade. É o dobro que tem, a cachaça. Já tentou sair? Já, já tentei. Tem vezes que eu passo dois meses, três, aí depois, quando eu bebo uma dose aí pronto. O senhor sabia de quem era bicicleta? Não, não sabia não. O senhor viu lá na hora? Foi, foi, foi. Não sabia não. O senhor vai passar a noite na delegacia para refletir um pouco mais sobre isso? Para o que, né, senhor? Entregar na mão de Deus. Espero que o senhor não faça mais isso. Eu não faço, porque eu não faço isso não, senhor. Não faço nada. Tregue sua vida para Deus para que ele possa livrar e fazer com que o senhor não possa mais cair numa tentação como essa. Exatamente. Eu não faço isso não. Não sei que já foi isso não. Não sei não. Aí está aqui o senhor Antônio, se lamentando pela situação na qual ele está passando aí. O certo é que a polícia está fazendo o seu trabalho, que é conduzir o mesmo. E agora a autoridade policial, o delegado, vai tomar os devidos procedimentos para que amanhã, possivelmente, já que o senhor Antônio não tenha intercedentes criminais, com certeza será liberado. E disse aqui a nossa equipe de reportagem que não voltará mais a cometer nenhum crime. O senhor Antônio acabou tentando dar uma desperta e furtando a bicicleta da dona Gerlene, que estava ali na Caixa Econômica Federal. A dona Gerlene viu o senhor Antônio sair na sua bicicleta e reconheceu mesmo como o morador do bairro Três dela, o endereço ali na rua das Três, se não me falo a memória. E a guarnição veio até a residência do senhor Antônio e conseguiu recuperar a bicicleta e trazer o mesmo para o primeiro DP. O que chegou a alegar lá para a equipe do Esquadrão Águia? Para a mulher dele ele disse que foi emprestada, para nós ele disse que comprou e para o policial civil aqui ele já falou que foi por causa de uma dose de cachaça. Então, essa mentira aí não cola. Agora a autoridade policial tomou as providências? Positivo. E a gente trouxe para o primeiro DP para que a polícia civil tome as medidas cabíveis agora.